Sejam bem-vindos ao Calopsitas Fiori! Meu nome é Leandro Fiori, sou biólogo, sou criador de calopsitas e hoje eu vou falar com vocês de um tema muito importante que são sobre puleiros. Qual o melhor tipo de puleiro? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Galera, parece um tema muito simples de discutir. É só um local onde a ave vai ali segurar pra dormir, pra passar o dia. Mas é um tema muito importante, tá? E se você não tiver os puleiros adequados, o suave pode até desenvolver problemas nas articulações, como uma gota, por exemplo, né? E daí isso vai ser bastante ruim pra qualidade de vida dela. Mas antes de eu trazer aqui todo o meu conhecimento pra vocês, deixa um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, que daí você me ajuda muito, beleza? Beleza! Nesse vídeo eu vou mostrar alguns modelos de puleiros pra vocês. O primeiro é esse aqui. Esse aqui eu retirei de uma gaiola que eu comprei nova pra calopsitas, que é aquele modelo de gaiola que tá lá no fundo, né? Que é um viverinho pequeno, tá? Esse é o modelo que eu considero ideal pra calopsita. Por quê? Porque ela vai ter uma pegada boa. A calopsita não pode ter uma pegada nem muito aberta e nem muito fechada no puleiro. É ideal que a maioria dos puleiros tenha uma pegada onde ela consiga fixar o seu pezinho aqui, né? E ter ali uma boa aderência com a superfície. Porque é ali que muitas vezes ela vai dormir, vai passar boa parte do dia. Mas não significa que você não pode ter outras espessuras de puleiro. E não só pode como deve. Uma dica bem simples, tá gente? Bem fácil, ó. É o puleiro de cabo de vassoura. O que eu tenho aqui, ó. Como vocês podem ver, numa espécie de balanço, ó. Que ele é solto, né? Apesar de ser fixo, ele é solto, tá? Aqui é um puleiro de cabo de vassoura. Comparado, ó. Esse puleiro aqui, ele tem aproximadamente um centímetro e meio. Se eu pegar a minha régua aqui, você e eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem um centímetro e meio de espessura. Acho que não vai dar pra ver na câmera, né? Esse outro aqui do cabo de vassoura, ele já tem dois centímetros. Tem cabo de vassoura com dois centímetros e meio, né? Com um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque pode variar. Mas esse aqui, ela já vai ter uma pegada mais aberta. Por que que é interessante também a pegada mais aberta? Pra ela exercitar a articulação. E a pegada fechada também é importante? Também é importante. Mas essa pegada fechada, muitas vezes, ela vai ter na própria grade da gaiola, que tem ali embaixo, na grade do viveiro. E galera, eu pretendo trazer pra vocês muitas dicas de viveiros, tá? Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários das pessoas falando que começaram a construir um viveiro inspirado aqui nos vídeos do Calopsitas Fiore, porque aqui eu dou prioridade pro viveiro, que é um ambiente maior, onde ela pode voar, se exercitar, passar boa parte do dia. Apesar de eu ter alguns casais agora se reproduzindo na gaiola, é uma questão de manejo, né? Eu pretendo ter a maioria deles, assim, se reproduzindo soltos, né? Depois que eu já tiver uma confiança, observar, conhecer o casal. Mas, enfim, aqui eles vão passar 20 dias chocando, depois mais 20 dias cuidando dos filhotes, e com 20 dias eu separo os filhotes, depois eles vão poder voar. Mas já temos pra um outro vídeo, né? E qual é o principal puleiro que eu tenho aqui no viveiro? Que é um puleiro fantástico, que se vocês quiserem, fazendo de vocês, tem certeza que elas vão adorar. Que é o puleiro de corda de sisal, como a gente tem aqui, ó. Tem aqui em cima também, não sei se tá dando pra ver. No meu viveiro eu tenho 3 puleiros de cordas de metal, meu viveiro tem 4 metros de comprimento. Então, eu posicionei estrategicamente 3 puleiros. Tenho esses dois, com uma distância de 1 metro e meio aproximadamente, e ali na frente mais um puleiro. Por quê? Para que as aves possam voar de um puleiro pro outro, né? Se exercitando. E por que eu achei fantástico a corda de sisal? Porque além de servir de puleiro, serve também como enriquecimento ambiental. Elas adoram ficar aqui, ó, puxando esses fiapinhos. Quando o sisal começa a desfiar, fica muito desfiado, é porque chegou a hora de trocar. Mas já tem mais de um ano que eu coloquei esses puleiros de corda de sisal. Usei aqui também pra fazer a alça pra esse balanço. E essa aqui já tá mais comidinha, não sei se tá dando pra ver aí. Mas é fantástico, porque eles passam boa parte do tempo ali também brincando com essa corda de sisal. E eu achei que ia ser difícil higienizar, mas é muito fácil também. Pra higienizar é só pegar um borrifador. Eu tenho aqui, ó, um borrifadorzinho. Aqui dentro já tem um produto, um desinfetante próprio. Você pode usar o Vircon. No momento eu tô usando o Herbavelte. Você borrifa. Como é um tecido, é uma corda, né? É uma fibra, na verdade. Ele absorve a umidade. Espera alguns minutinhos, depois você vem com uma bucha. Daí você consegue tirar todo o resquício de fezes. A mesma coisa com os demais puleiros, tá? Puleiro de cabo de vassoura, ou esse puleiro próprio pra calopsita. Também tem que ser limpo. Passou ali, né, a desinfetante. Espera alguns minutinhos pra amolecer as fezes. Depois você vem com uma buchinha. É muito fácil limpar. Sério, gente, me dá desespero quando eu vejo o pessoal postando fotos aí em grupos, em redes sociais, de gaiolas com puleiro cheio de fezes, tá, gente? É, tipo assim, é um descaso, né? Porque isso com certeza não é bom pra calopsita. Aquela fez ali possui matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai fermentar devido a ação de bactérias, de fungo. E às vezes a calopsita bicando, aquilo ali, ela pode se contaminar e até adoecer. Beleza? Então higiene sempre o primeiro local, em primeiro lugar. E não é só limpar o fundo da gaiola, o fundo do viveiro, não. Você tem também que higienizar os puleiros. Mas vamos lá. Se você deve estar pensando como que eu coloco aqui a corda de sisal, posso fazer como se fosse um balanço? Deixar ele suspenso? Tem muitas pessoas que usam no teto, como se fosse um balanço mesmo. Fica fantástico. Só que se você for usar a corda de sisal como principal puleiro, ele tem que ficar o mais esticado possível. Aquele lá de trás ele já está fazendo uma alça, né? Eu já tenho que esticar ele mais um pouquinho. E sério, eu aprendi uma técnica, um equipamentozinho muito legal de instalar no viveiro para você manter o sisal sempre esticado. Porque durante a noite a ave tem que ter uma certa firmeza, uma confiança para ela empuleirar ali. Isso também diminui o risco dela se assustar, porque se o puleiro balança, ela vai voar. Às vezes no escuro ela não vai conseguir novamente se empuleirar. Então a corda de sisal tem que ficar muito bem esticada. E eu gosto da corda de sisal também, porque ela tem uma espessura parecida com o puleiro, com um centímetro e meio. Então quando você for comprar a corda de sisal, leve um puleiro seu, verifique aqui mais ou menos um centímetro e meio de espessura, que é uma medida legal para a calopsita usar. E o equipamento que eu falei que eu estou usando agora para vocês é esse aqui. Eu não faço ideia do nome disso aqui. Quem souber, deixa aí nos comentários. Ele tem um ganchinho em uma ponta, tem aqui uma argolinha na outra e aqui ele tem duas roscas. Então eu vou prender, por exemplo, vou pegar aqui, na parede eu coloco um ganchinho. Antigamente eu colocava aqui a corda direto no ganchinho, né? E o ganchinho segurava a corda. Hoje não. Hoje vai ter o ganchinho na parede. Esse equipamento que eu falei para vocês que eu não tenho nome, ele se prende ao ganchinho. E esse outro ganchinho vai se prender à corda. Deixa eu tentar montar aqui para mostrar para vocês. Caiu no chão. Mas fica mais ou menos assim, ó. Na parede. E esse aqui ele vai esticar a corda. Como que ele vai esticar? Depois que eu instalei, eu posso chegar aqui, ó. E girar essa rosca. E daí o... Tá vendo o que é o parafuso? O parafuso ele vai entrando e automaticamente vai diminuindo o espaço da corda com a parede. E daí vai dando uma certa... um certo aperto, né? E a corda de sisal, como ela é uma corda de fibra, com o tempo essas fibras vão esticando também. Tá? Então daí com o tempo você vai só regulando, só regulando. E daí você sempre vai manter o puleiro de sisal bem esticado. Outra dica que pode ajudar bastante na hora de instalar a corda é fazer uma espécie de curva aqui na pontinha da corda. Você faz uma espécie de curva e prende com uma abraçadeira pra você prender depois o ganchinho aqui, né? Nessa parte que ficou aqui com uma meia lua, né? Com uma meia volta. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que mostrando fica mais fácil de entender. Como é que eu tenho aqui no meu viveiro esse equipamento. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu prendi aqui o sisal na parede. Eu fiz aquela curvinha, ó. Amarrei com a abraçadeira, né? E aqui eu tenho o dispositivo que se eu aperto ele, ele começa a rosquear e começa a apertar a corda. E do mesmo jeito, se eu quero mudar o layout do viveiro, eu posso soltar ele e daí a corda vai soltando também. Fica bastante fácil de soltar ele da parede. Então, sério, gente. Esse equipamento aqui foi muito bom. Me ajudou bastante, né? Depois que eu instalei ele. Se você quer mais dicas aí sobre o manejo que eu faço aqui no meu viveiro, deixa aqui nos comentários, dá sugestões. E esse vídeo mesmo da corda de sisal foi uma sugestão de um inscrito, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, mas eu leio os comentários de vocês. Ah, e também não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, tá? Porque daí você vai receber todas as notificações. Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.